A história da Codornil e a história da indústria vitivinícola espanhola andam juntas há tanto tempo que quase se confundem. A renomada vinícola catalã, que fica em San Sadurní da Noia, a 30 quilômetros de Barcelona, é a mais antiga do país, com registros comerciais que datam de 1551, apesar da atividade ter se iniciado muito antes. Aliás, um dos principais produtos do país, o cava, foi criado pela Codornil. A vinícola foi a primeira de toda a Espanha a engarrafar um espumante elaborado pelo método tradicional em 1872. Também foi pioneira ao perceber a importância do investimento em publicidade e design, e criou uma competição de posters ainda em 1898. O concurso reuniu inúmeros artistas renomados e suas obras enfeitam as paredes da vinícola até hoje. Seu prédio, desenhado por Giuseppe Puig de Cadafalque, um dos maiores arquitetos modernistas catalães, foi declarado Patrimônio Histórico Artístico Nacional em 1976. Ele serve de porta de entrada para uma das maiores caves subterrâneas do mundo. São mais de 30 quilômetros de túneis gélidos, escuros e abarrotados de garrafas, que ficam a cerca de 20 metros de profundidade. Alguns túneis são tão longos que chegam a ultrapassar sozinhos um quilômetro de extensão. É preciso uma espécie de trem para que os visitantes possam ver, ao menos, parte deles. O trabalho cuidadoso da Codorniú, no que diz respeito aos seus visitantes, é tão bacana que já lhe rendeu o título de melhor centro enoturístico do mundo. Ele mistura uma estrutura linda, com prédios históricos, muita arte e arquitetura por todos os lados, recepção calorosa e cuidadosa, experiências variadas e bebidas excelentes. É um universo paralelo que te faz mergulhar de cabeça na história vitivinícola catalã e espanhola, e que fica a apenas 40 minutos de trem de Barcelona.